Teus olhos são negros, negros, como as noites sem luar São ardentes, são profundos, como o negro humilho do mar Sobre o barco dos amores, da vida boiando a flor Durante os olhos a fronte do gondoleiro do amor Tua voz é a cavatinha dos palácios de Sorrento Quando a praia beija a vaga, quando a vaga beija o vento E como em noites de Itália, ama o canto um pescador Bebe harmonia em teus cantos, o gondoleiro do amor Teu amor na treva é um astro, no silêncio uma canção É brisa nas calmarias, é abrigo no tufão Por isso eu te amo querida, quer no prazer, quer na dor Rosa, canto, sombra, estrela do gondoleiro do amor Rosa, canto, sombra, estrela do amor Obrigado! Santa Maria